O Senhor está no comando Ouça agora Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele, pois Ele sabe o que é melhor para você Como é bom saber que temos a Mãe do Céu para nos aconchegar Nossa Senhora é o exemplo perfeito da confiança em Deus Quando ainda jovem, não entendia todos os planos que o Senhor tinha para a sua vida Mas se entregou completamente à sua vontade Assim como ela, somos chamados a viver a santidade Não com nossas próprias forças Mas deixando que o Espírito Santo nos conduza A santidade é fruto dessa entrega Dessa confiança plena E de um caminho de deixar-se configurar Por e em Cristo Hoje peço a Nossa Senhora das Graças Que te ajude a seguir seu exemplo Vivendo com fé e coragem E deixando Deus guiar seus passos em direção à santidade Deus está no comando de sua vida Confie nele Você ouviu Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando Está no comando O Senhor O Senhor Está no comando Ele está no comando No teu dia a dia No teu despertar até o anoitecer Ele tira os espiras Espira os seus braços Acorda em seu braço Ele está no comando Ele está no comando No teu dia a dia No teu despertar até o anoitecer Ele tira os espiras Ele tira os espiras Espira os seus braços Acorda em seu braço É o melhor amigo Que alguém pode ter O Senhor Está no comando O Senhor Está no comando